Boa tarde, João. O que faltou aqui para trazer pontos na GM? Boa tarde. De facto é que faltou muita coisa. Ao fim e ao cabo não fomos uma equipa como gostaríamos de ser e como queríamos encarar o jogo de outra forma e acho que não foi encarada da melhor forma e depois permitimos ao adversário jogar facilmente e chegar ao golo. E depois do golo tentámos reagir na segunda parte mas isso também não foi conseguido. Por isso acho que faltou basicamente é fazer golos e não permitir que o adversário fizesse golos e não foi conseguido esse objetivo que passava pelos três pontos e isso não foi conseguido. E para sexta-feira o que temos de esperar do nacional? Sinceramente temos de esperar um nacional bem diferente daquele que foi no último jogo e nos últimos jogos. temos de ter uma postura completamente diferente uma mentalidade de verdadeiros campeões porque temos aí uma final e uma final tem que se ganhar e nós temos que ir com outra mentalidade e ganhar o jogo porque é só isso que nos move, é ganhar o jogo porque neste momento precisamos de pontos e só ganhando o jogo é que os conseguimos chumar. Para terminar, como é a sua agenda neste momento mais difícil? São situações complicadas, sei que os adeptos estão tristes connosco mais tristes que nós, eles não podem pensar que assim o é porque nós estamos mesmo muito tristes por este ciclo menos bom da equipa agora esperamos que os adeptos estejam aí connosco quer nos bons e nos maus momentos, foi o que eu disse, referi no início da época porque não é fácil e quando encaramos assim ciclos negativos é sempre muito mais difícil mas nós esperamos o máximo de apoio dos adeptos porque nós dentro de campo vamos certamente dar tudo em prol da equipa.